Fala galera, quem fala é o Juba, trazendo pra vocês mais um vídeo de Aulo 3 Nesse vídeo aqui é um update de Bárbaro, tá? Tanto pra você tá fazendo algumas otimizações com relação ao meu primeiro vídeo de Zé Bárbaro Pro grupo meta da temporada 19 E também um pouquinho de gameplay aí pra você jogar em duas pessoas, ok? Vem comigo então que eu vou te mostrar esses updates E também vou te mostrar mais ou menos como que a gente pode fazer pra tá jogando aí com dois players No caso, o Zé Bárbaro mais o Cruzado, beleza? Cola aí que a gente vai conferir isso juntos Então esse vídeo aqui, ele é um update do meu primeiro vídeo que eu fiz do Zé Bárbaro da temporada 19 Então eu vou cobrir só alguns itens que não ficaram ideais no meu primeiro vídeo E que foram muito bem pontuados, principalmente pelo Igor num comentário muito construtivo Agradeço, e pelo Trutão também que me deu esse toque Que eu realmente tô... eu estava com alguns itens que não tinham, por exemplo, atributos rolados corretos Tome muito cuidado pra não fazer a mesma coisa que eu Porque eu tinha um anel, por exemplo, que tinha redução de custo no lugar de redução de recarga Essa é aquela velha máxima que você vem aqui na Mística Você rola um pouquinho o teu item no começo da temporada Daí eu deixei de fazer meta pra fazer outra coisa, não usei mais Essa configuração acabou ficando Então tome muito cuidado pra vocês não irem com um atributo rolado que não seja o ideal Procurem trazer o mais próximo do ideal Por que a redução de custo aqui, por exemplo, no anel, importa tanto no lugar de redução de recarga? A redução de recarga é muito importante pros dois suportes, tanto pro Bárbaro quanto pro Monge Então você vai investir no máximo que você puder ter de redução de recarga O ideal seria chegar próximo dos 70%, tanto pro Monge quanto pro suporte Inclusive o Monge tem que passar um pouquinho de 70% pra ele poder deixar de usar a Gogok Mas como o Bárbaro usa a Gogok, você pode ter um pouco menos Você pode tentar se aproximar dos 70% Esse na minha cabeça é um número ideal Eu to com 62.11, não to tendo grandes problemas de recarga Mas quanto mais próximo dos 70, melhor Porque você vai ter, você vai poder utilizar as suas habilidades mais estrategicamente Por exemplo, você vai ter disponível o Ignorador a todo instante, por aí vai, certo? Que mais? Mas eu tinha um anel também, que eu tinha um ataque speed no lugar de redução de recarga Se eu não me engano era isso Era um ataque speed, alguma coisa assim Também ficou errado, tá? O ideal aqui é que você tenha, o máximo, é como eu já falei, de redução de recarga Ataque speed, se você quiser priorizar ataque speed, você troca Então você tira a matadora de porcos e o escudo E coloca a mentira e enganação, aí você vai ter bastante ataque speed Eu colocaria aqui no Paragon também, isso eu não falei 2 milhões de vida, mais ou menos Eu acho que é o ideal O resto eu realmente colocaria em força Isso aqui já é uma melhoria, por que de colocar em força? Porque você não, você tendo uns 2 milhões de vida é o suficiente Você colocar o resto em força, você vai ter armadura E é uma coisa que você quer ter O Bárbaro, ele tem que se utilizar da força Já que ele tem um suporte que pode ter bastante armadura O que mais? As gemas ideais pra você utilizar Quando a gente tá falando de meta É a Guinada de Raios A Guinada de Raios tem 15% de receber aquele bônus, aquele dano Mas não é exatamente por causa disso É porque enquanto a gente tá sob o efeito da Guinada de Raios A gente ganha 25% de velocidade de movimento Então isso aqui ajuda muito você a agrar os mobs Conforme você vai, você tá sob esse efeito aqui Os mobs, você ganha 25% de velocidade de ataque O que te facilita você usar o mínimo possível da tua investida Pra você não ficar procando efeito de controle Lembrando, você não quer ficar procando isso Você quer atrair os mobs pra onde o teu palácio tá Então você quer dar o mínimo de efeito de controle possível Quem dá o efeito de controle é o monge dentro do palácio E a próxima gema é a gogó Que ela é obrigatória também Redução de recarga, né? Lógico, a gente acabou de falar sobre isso E você também ganha velocidade de ataque Então é muito importante E esquiva, então é muito interessante E aqui a toxina eficaz Obviamente Porque ela envenena os mobs, né? E todos os mobs recebem 10% de dano a mais de todas as fontes E causam 10% a menos Isso seria a configuração ideal pra um grupo meta, certo? Se você estiver jogando em duas pessoas Você pode trocar a grinalda de raios Por alteração esotérica ou pisca-gelo No grupo meta, normalmente o monge vai usar pisca-gelo Porque ele usa a habilidade Tsunami Então ele já aplica É uma habilidade gélida Então ele aplica toda hora Eu testei com o Vini Que é o vídeo que vocês viram no comecinho Que a gente vai abordar aqui Eu testei com o Vini Alteração esotérica, acho que se comportou bem Eu não sei, sinceramente, se é pisca-gelo Faz tanto sentido Até mesmo em dois, certo? Ter fúria máxima aqui te ajuda muito No sentido de você ter mais arpões pra você jogar Com fúria máxima, né? Quanto mais fúria aqui Mais arpões você pode jogar E menos investidas você precisa dar também Então ter fúria máxima te ajuda muito As passivas aqui Daquelas originais Então presença inspiradora Pra dobrar o tempo dos teus gritos São gritos interessantes Você usa tanto o grito ameaçador Quanto o de guerra Então muito importante Espada e escudo Eu tô usando a matadora de porcos Mais um escudo Então reduz todo o dano que eu recebo Reduz o custo de fúria Muito importante Em 20% Então eu ganho defesa E também reduz o meu custo de fúria Muito interessante Uma vida extra, né? Superstição pra reduzir Todo o dano não físico Essas são as passivas Que você pode utilizar Eu tinha mostrado aqui O duro como aço Mas realmente o duro como aço Não faz sentido Justamente porque você já vai ter Distribuído no teu paragon Um pouco de força E o teu personagem Ele tem força Então ele já tem bastante armadura Realmente o duro como aço Pode ser trocado facilmente Por espada e escudo Principalmente se você estiver usando A matadora de porcos E um escudo E no boss É a mesma coisa, né? Tanto você jogando Num grupo meta Quanto você jogando em dois Você quer dar o mínimo De controle possível Então você fica próximo do boss Você não precisa ficar Usando investidas toda hora A não ser, por exemplo Quando você sabe Que o boss vai dar uma rotação Ele vai se distanciar Mas você utiliza isso Com sabedoria Porque quanto mais Estunado antes Da rotação sagrada Do teu RGK Ele vai ficar menos tempo Estunado quando você pisar Então toma cuidado Porque você tem que ficar Cuidado na rotação sagrada Então dá o mínimo De controle possível No boss Antes dessa rotação Para que quando você pise Ele fique o máximo De tempo possível Estunado na rotação sagrada Certo? Gente, seria mais ou menos isso De ajustes Sugiro aí que você Olhe o vídeo Se você não viu o primeiro vídeo Vou mostrar para vocês Um pouquinho aí Da configuração Em quatro players Uma rotação completinha E também vou mostrar Para vocês em dois players Essa daqui então É uma fenda 140 Recapitulando então A rotação do bazooka Eu estou juntando Os mobs ali O trutão é o nosso bazooka Assim que ele falar Para eu pisar Eu vou ativar O meu grito ameaçador O meu grito de guerra Para ele deslocar E logo mais Ele bate Então novamente Assim que o arcanista Pede para você pisar Antes de você pisar Você vai deixar O ignorador ativado O grito de guerra O grito ameaçador O grito de guerra Porque ele está usando A vingança de Zay Isso dá o dano máximo Dele Boom E aqui no boss em dois É a mesma coisa Você não quer ficar Dando investida No boss a todo momento Para que ele tome Bastante stun Quando você pisar Então você fica cuidando A rotação do cruzado Gritou Pisou O cruzado entrou Na rotação sagrada E ele vai moer o boss É só isso Beleza? E se você gostou Desse vídeo Deixa aquele like Para mim É uma forma De você me indicar Que esse vídeo Está num conteúdo Ele tem um conteúdo Bom e está Num formato adequado Se inscreve no canal Vale muito a pena Eu faço bastante conteúdo Você vai ter acesso A muito conteúdo Sempre atualizado Nas temporadas do Diablo Todas as novidades Eu posto Também tem conteúdo De Diablo 4 De Lost Ark Então fica a vontade Para se inscrever no canal E marcar o sininho Se você quiser receber notificações Se inscreve aí Porque vale a pena Eu também faço duas lives Normalmente é uma live Simultânea Na sexta e no sábado de noite Mais ou menos Umas 11 da noite Acontece na Twitch.tv Barra Juba BR Oficial Ou no Youtube É uma live simultânea Então você pode escolher A melhor plataforma Que te agradar Aparece na live É muito divertido É muito engraçado A gente troca muita ideia boa Agradeço a todo mundo aí Que tem me dado muito apoio Gente Tem sido providencial Para mim Toda essa construção em conjunto Eu sou o Juba Vou ficando por aqui Aquele abraço Até o próximo vídeo Falou E aí E aí